RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os modelos geométricos do Sistema Solar. E o primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo da Escola Pitagórica, ou modelo da Escola de Pitágoras. E a filosofia astronômica da Escola Pitagórica foi desenvolvida por três de seus grandes membros, que são Filolau, Parmênides e, claro, Pitágoras. Basicamente, eles criaram um modelo geométrico universal. Então, eu posso escrever aqui um conceito geométrico universal. E esse modelo nada mais é do que dez esferas concêntricas com um fogo central aqui no centro. E o fogo central era o centro do universo, e nós tínhamos a Lua, o Sol e os planetas, cada um em uma esfera, e todos eles girando em torno do fogo central. Então, era basicamente esse o modelo universal. Então, eu vou descer aqui para nós vermos o modelo geocêntrico de Eudosso. E nesse modelo, todos os planetas, o Sol e a Lua, giravam ao redor da Terra. E cada planeta tinha um conjunto de quatro esferas. Eu posso colocar também uma segunda informação, que é o seguinte, o Sol e a Lua tinham três esferas cada. Então, essas são as duas informações importantes do modelo geocêntrico de Eudosso. Então, eu vou descer aqui para nós continuarmos. E nós vamos ver o modelo heliocêntrico de Aristarco. Ele foi desenvolvido quando ele criou duas hipóteses simplificadoras. A primeira delas é que a Terra gira sobre si. E o interessante é que isso explica dia e noite. Esse é um movimento que nós conhecemos como rotação. E alguns astrônomos, na época, também fizeram essa sugestão. E uma outra hipótese é que a Terra gira ao redor do Sol. Essa hipótese foi rejeitada. Isso porque não havia evidência da rotação da Terra. Então, eu posso puxar uma setinha aqui e colocar que não havia evidência da rotação da Terra. E se isso fosse verdade, as estrelas deveriam apresentar paralaxe. E você sabe o que é paralaxe? Nada mais é do que um movimento aparente que é observável. E isso é causado por uma mudança no posicionamento do observador. E, por isso, eu posso colocar uma terceira informação, que é o universo heliocêntrico de Aristarco ficou esquecido. Então, eu vou descer aqui e ver mais um modelo. Dessa vez, o modelo pitolomaico, que é um modelo geocêntrico. Ou seja, a Terra no centro do universo. E a primeira informação que eu posso escrever aqui é que cada planeta se move em um pequeno círculo, que nós chamamos de epiciclo. E esse epiciclo nada mais é do que o centro se move ao redor da Terra. E, como eu falei, eu posso colocar aqui que a Terra era o centro do universo. Preste atenção nesse nome geocêntrico, porque nós vamos estudar bastante ele. E você pode ver, aqui na minha figura, a Terra como centro do universo e todos os planetas girando ao seu redor. Deixa eu colocar em uma cor aqui melhor. Então, aqui nós temos a Terra como centro do universo e os planetas girando ao seu redor. Então, vamos descer aqui para ver o oposto do modelo geocêntrico, que é o modelo heliocêntrico de Copérnico. Então, o modelo heliocêntrico de Copérnico, ele afirma que a Terra gira ao redor do Sol com certa velocidade e periodicidade. E, graças a isso, nós temos duas importantes consequências. A primeira são as estações do ano e a segunda é que isso causa dia e noite. E, como eu já falei para vocês, o heliocentrismo é o oposto do geocentrismo, correto? E os estudos a respeito deste modelo geométrico começaram a partir do século XVI. E um astrônomo importante que trouxe este modelo foi Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 até 1543. E o interessante é que ele desenvolve o modelo matemático para este sistema, ou seja, para o modelo heliocêntrico. E, se eu descer e for para o próximo modelo, nós vamos ver o modelo de Tichot Brahe. E o interessante é que Tichot escreveu as coordenadas elípticas dos corpos celestes. E eu posso colocar também que ele traçou observações sobre as posições dos planetas. E, após a morte de Tichot, o seu discípulo, que era conhecido como Johannes Kepler, ele herdou o seu observatório. Então, o próximo modelo que nós vamos estudar, que eu vou mudar de tela aqui rapidinho, é o modelo geométrico de Johannes Kepler. E Kepler conseguiu determinar cada posição relativa da Terra após o período sideral de Marte. E, graças a isso, ele conseguiu traçar a órbita da Terra. E ele fez isso determinando que a órbita dos planetas são elipses e com o Sol um pouco afastado do centro. E ele descreve o movimento dos planetas utilizando um modelo heliocêntrico. E aqui, talvez, a maior contribuição de Kepler, que foi desenvolver as três leis dos movimentos planetários. Sendo que a primeira lei, eu vou colocar aqui a primeira lei, descreve as órbitas dos planetas. E a segunda lei diz que o segmento que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. E aqui, a mais importante das leis, que é a terceira lei. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a terceira lei diz o seguinte. O quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio da sua órbita. E é exatamente o que nós vemos aqui nessa imagem. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima! Tchau!